Pela internet O crente fala com a Argentina, toda a América Latina, toda a Europa e a China Pra ter contato com Cristo, o Espírito Santo a diverte O crente fala com Jesus, pela fé que ele possui, sem depender de internet O crente não depende de internet, pra ter contato com Deus Se comunica através da oração, e Deus resolve os problemas seus Moisés teve contato com Deus, no mundo em Sinai, no mundo em Areve O crente pra falar com Deus, não depende de internet Pela internet, o homem fala com a Holanda Canadá, Irã, Tailândia, Síria e Vietnã Com africano, mexicano, português, boliviano e polonês Pela internet se fala com a Argentina, toda a América Latina, toda a Europa e a China Pra ter contato com Cristo, o Espírito Santo a diverte O crente fala com Jesus, pela fé que ele possui, sem depender de internet Crente não depende de internet, pra ter contato com Deus Se comunica através da oração, e Deus resolve os problemas seus Moisés teve contato com Deus, no mundo em Sinai, no mundo em Areve O crente pra falar com Deus, não depende de internet 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 Me levanto nesta hora Porque eu sou o Senhor Eu abato exaltado Faço escravo ser governador Tiro da cova e coloco no trono Do poder para governar Abro forte no deserto Eu sou o Senhor Jeová Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Levanto quem está humilhado Para mostrar que eu sou o Senhor Levanto quem está humilhado Para mostrar que eu sou o Senhor Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Contigo eu estou Um homem com uma queixada E mil homens faço cair Meu servo Meu servo eu estou te vendo Contigo Não faço tão bem assim Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Levanto quem está humilhado Levanto quem está humilhado Para mostrar que eu sou o Senhor Para mim Para mim não existe impossível Basta eu Basta eu querer operar Minha mão Estendida está Para trás Não devo tornar Eu mato Eu faço viver Eu viro Eu viro e faço o sara Coloco na sepultura Coloco na sepultura E dela faço retornar Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Levanto quem está humilhado Para mostrar que eu sou o Senhor Levanto quem está humilhado Para mostrar que eu sou o Senhor Para mostrar que eu sou o Senhor As muitas águas As muitas águas não poderiam Apagar Este amor Nem os rios Afogá-lo Se foi Deus que nos uniu Você É para mim Um presente De Deus Por isso Eu não vou te esquecer Duas vidas Duas vidas Em uma vida Se tornou Através de um olhar Nosso encontro aconteceu O teu lindo sorriso Meu coração conquistou Hoje sou feliz Por ter você Ó meu amor Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem fez você pra mim Foi Deus Foi Deus Que nos uniu assim Foi Deus Foi Deus Quem fez você pra mim Foi Deus Foi Deus Que nos uniu assim Eu não posso esquecer Esse dia especial Esse dia especial É muito mais do que legal Quem ficou dentro de mim Esse amor Tão veemente Que surgiu entre nós dois Você é a flor mais linda Do jardim Beleza Beleza do meu paraíso Felicidade Do meu viver Deus nos fez assim Eu pra você E você pra mim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que nos uniu assim Que nos uniu assim Que nos uniu assim Que nos uniu assim Em breve este mundo eu deixarei E nem saudade levarei daqui Porém o lugar onde vou morar Não existe aqui nada pra comparar Pela fé contemplo o meu novo lar Nesse encontro no céu Quero ver os meus irmãos Vou contemplar Isaac, Jacó e Abraão A mesa já preparada Oh que grande emoção Jesus Cristo é quem vai nos partir o pão Naquelas ruas de ouro eu irei morar Das portas do cordeiro vou participar Do monar do céu vou me alimentar Receber meu nome que Espírito está Eu tenho saudade do meu novo lar Nesse encontro no céu Quero ver os meus irmãos Vou contemplar Isaac, Jacó e Abraão A mesa já preparada Oh que grande emoção Jesus Cristo é quem vai nos partir o pão Jesus Cristo é quem vai nos partir o pão Jesus Cristo é quem vai nos partir o pão O doutor Jesus cura cego e aleijado Cura doença de quem já está desenganado Se você não acredita vem agora para a luz Me venha ser curado em nome do doutor Jesus É o doutor Jesus É o doutor Jesus Não importa o teu pecado Se você está na treva Ele te chama para a luz É o doutor Jesus É o doutor Jesus Não importa o teu pecado Venha ser purificado pelo sangue de Jesus O doutor Jesus O doutor Jesus transformou água em vinho Curou cego e medingo que perdia no caminho Acalmou a tempestade quando lá em alto mar Aleijado numa cama Aleijado numa cama Se levanta e vai andar É o doutor Jesus É o doutor Jesus É o doutor Jesus É o doutor Jesus O doutor Jesus Uma grande mudão Alimentou todo mundo E ainda sobrou pão Este foi um dos milagres que ele realizou Vem agora meu amigo Se consultar com o doutor Se consultar com esse doutor É o doutor Jesus É o doutor Jesus Não importa o teu pecado Se você está nas trevas Ele te chama para a luz É o doutor Jesus É o doutor Jesus Não importa o teu pecado Venha ser purificado Pelo sangue de Jesus Não importa o teu pecado Venha ser purificado Pelo sangue de Jesus Não importa o teu pecado Mãe, Deus te criou e através de você Criou a mim também Mãe, agradeça esse amor que por mim você tem Mãe, Deus uniu as vidas e de vida pra vida Fez teus sonhos se realizarem Mãe, depois de tanto tempo passado Fato tudo, mas fico ao teu lado Eu só quero te amar Você é pra mim Como o brilho do campo que brota a cada manhã Me alegro em ver teu sorriso, mãe eu sou teu fã Te amo e em nenhum momento eu vou te esquecer Quero estar contigo Na alegria, na dor, na tristeza ou na solidão Vem segura, vem forte, mãe Em minhas mãos a razão Deste tão grande amor É você Mãe, quantas noites você não dormia Mãe, quantas noites você não dormia Pensando em mim? Oh, mãe Oh, mãe E chorava pedindo adeus pelo meu crescer Mãe, receba esta gratidão Do fundo do meu coração A razão A razão Isso tudo é você Você é pra mim Como o brilho do campo que brota a cada manhã Me alegro em ver teu sorriso, mãe eu sou teu fã Te amo e em nenhum momento eu vou te esquecer Quero estar contigo Na alegria, na dor, na tristeza ou na solidão Vem segura, vem forte, mãe Em minhas mãos Em minhas mãos a razão Deste tão grande amor É você Em minhas mãos a razão Em minhas mãos a razão Em minhas mãos a razão Eu pensei Que o meu sofrimento era por toda a vida No surgir das barreiras Eu não tinha uma saída Coloquei Minha face no chão Clamei a Deus Antes do sol nascer Ele disse Claramente Filho meu Sente paciente Que os problemas do meu povo Sou eu O Deus que resolvo Ele disse Ele disse Que resolveu O problema de Jó Foi ele quem Apenso Jacó Disse mais Que resolveu O problema de Ana Jó E do vento e do peixe Ouviu A oração De Jó Deus falou Que aos profetas Eles tendem as mãos Nenhum cliente perece Por que Ele é o Deus de solução Eu pensei Que nunca saia do fundo do poço E a peleja Para mim Era uma rotina Coloquei Minha face no chão Clamei a Deus Antes do sol nascer Ele disse Ele disse Claramente Filho meu Sente paciente Que os problemas do meu povo Sou eu O Deus que resolvo O problema de Jó Ele disse Que resolveu O problema de Jó Foi ele quem Apenso Jacó Disse mais Que resolveu Que resolveu O problema de Ana E do vento e do peixe Ouviu A oração de Jó Nós Deus falou Que aos profetas Eles tendem as mãos Nenhum cliente perece Por que Ele é o Deus de solução Nenhum cliente perece Por que Ele é o Deus de solução Nenhum cliente perece Subir Subir tu não podes Da maneira que estás Tu não podes subir Precisas descer Buscar ao Senhor Pra não ficar aqui Quem busca encontra Quem procura acha O poder do céu Por que Desespero Deus nunca falha Porque é fiel Esse Deus É fiel Não falha jamais É o dono de tudo Ele olhou Para nós Mandou o Seu Filho Salva este mundo Tem em Suas mãos Vitórias e bênçãos Pra dar para nós Precisamos descer Crer e obedecer Pra ouvir Sua voz Se queres subir Se queres subir Ele que descer Ele que descer Cristo Cristo E obedecer Pra ouvir Sua voz Pra ouvir Sua voz Precisamos Precisamos descer E obedecer Pra ouvir Sua voz Se queres subir Se queres subir Hoje A parte da tua vida A parte da tua vida Não foi como você quis Se tem desfé Se tem desfé Resta ainda uma esperança Quem espera Sempre alcança É o que todo mundo diz Se tem desfé Se teus desejos Não foram realizados Há um alguém Ao teu lado E vai te fazer Feliz Se teus desejos Não foram realizados Há um alguém Ao teu lado E vai te fazer Feliz Pois espero Que me usas O que eu tenho a te dizer Se alguma Coisa te impede Isso está Em você Porém se você quiser Deus está pronto A te dar Porque não quer ver Seus filhos Nessa vida Lamentar Se tem desfé Resta ainda uma esperança Quem espera Sempre alcança É o que todo mundo diz Se teus desejos Se teus desejos Não foram realizados Há um alguém Ao teu lado E vai te fazer Feliz Se teus desejos Não foram realizados Há um alguém Ao teu lado E vai te fazer Feliz Se teus desejos Talvez Su hours Se teus desejos Que Deus no infirme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Que Deus no infirme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas, tudo inocentes, mais as promessas brilharão. Se afeta e falta nos teus abertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo, que Cristo auxílio te traz. Se Deus no infirme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas, o fim nos cessa, mais as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar. Se das suas promessas, terás guarida, bastante pra te abrigar. Que Deus no infirme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas, se das estrelas, o fim nos cessa, mais as promessas brilharão. Promessas temos, que é o céu de gozo, virá levar-nos o rei Jesus. Então ao crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. Se Deus no infirme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas, o fim nos cessa, mais as promessas brilharão. 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 Obrigado.